Egoísmo, questão 913. A pergunta que Kardec faz é, dentre os vícios, qual se pode considerar radical? Veja bem, essa questão, ela deve gerar um tilt na nossa cabeça, se você levá-la a sério. Veja que Allan Kardec teve uma sacada fantástica, que até hoje a gente não valorizou. Porque quando ele pergunta se existe uma raiz, se existe um vício que esteja na raiz de todos os outros, que seja de onde os outros brotam, ele está encontrando ali o grande foco do problema da humanidade. Se tem resposta para isso, a resposta vai te dizer, para de gastar tua energia querendo lidar com tantos problemas. E se você quer ser uma pessoa melhor, você tem que focar em uma questão só. E de maneira fantástica, os Espíritos nos deram uma resposta. Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, há os demais vícios. Não conseguireis extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz. Enquanto não houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam, pois, para este fim. Porque aí é que está a verdadeira chaga da humanidade. Quem quiser aproximar-se da perfeição moral já nesta vida, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, com o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Fazer primeiro um parênteses. Então eles dizem, se você quiser, você vai ter que extirpar do seu coração. Guarda isso. Porque Kardec, ali na frente, vai perguntar, como que faz para extirpar? Não é a golpe de marcha dada. Agora, nós estamos fazendo uma análise no sentido de... Caramba! Então, a gente está gastando tempo para controlar a impaciência. A gente está gastando tempo para não ser vaidoso. A gente está gastando tempo para não ser arrogante. A gente está gastando tempo para tentar ser humilde. Para tentar ser caridoso. Eu quero ser uma pessoa mais afetiva. Estou me esforçando para falar mais manso. Estou me esforçando para ser mais doce. E aí vem uma cacetada dessa, porque o que os espíritos estão dizendo é... Ele neutraliza todas as qualidades. Você pode ter até cara de manso. Você pode ter até o condicionamento. Um comportamento condicionado a reagir de modo que as pessoas te achem impaciente. Você pode ter uma conduta que as pessoas chamem de caridosa. Você pode ter uma fala que qualquer um que não consiga olhar a nascente do teu coração diga que você é afetivo ou querido. Mas, se você não entrar na raiz das questões, você nunca vai conseguir ser afetivo. Veja bem, aqui nós estamos numa questão extremamente complexa, como eu disse. Porque ela reverbera na forma de eu entender a vida e ela conflita com tudo que eu construí muitas vezes até aqui. Você é uma pessoa grosseira, a lamar num breakdown, fala as coisas na lata, responde, passa por cima do outro. Gente grossa, tá cheio de gente aí. Grosseiro. Aí, isso é feio, não é? As pessoas vão te criticar. Elas vão dizer, nossa, que estúpido, que grosso. Elas nem falam na tua frente, porque se falar na tua frente, você vai te lascar outro. Então, falam pelas costas. Aí, você que é uma pessoa que não estudou o Espiritismo, você que é uma pessoa que não entendeu um básico de Sócrates e Platão, você que é uma pessoa que não tem nenhuma noção de psicologia, começa agora a se esforçar para ser uma pessoa afetiva. Aí, na hora que vem a vontade de falar, vai para o inferno! Você fala, ô, meu irmão! Aí, você queria falar, você segura o falar, para não dar com a língua nos dentes e passar por manso. Você compra presente para as pessoas. Sei lá, você vai mandar parabéns no dia do aniversário. Você vai ser bem querido, porque a gente tem um monte de estandartes de como é uma pessoa querida. E vai criar a fantasia de que você se transformou moralmente. De que agora você é uma pessoa querida. Você não entendeu a questão 913 de O Livro dos Espíritos. Porque quando ele diz que o egoísmo neutraliza todas as outras qualidades, é porque se você não entender o teu egoísmo e como ele funciona, você vai fazer todas estas coisas. Você vai mudar todo o teu comportamento por egoísmo. Continuou a mesma lambança, mas agora com um comportamento externo mais bonito. O que me moveu? Agora, não meter a boca nas pessoas, não ser criticado. O que me moveu? A dar presente ou mandar o parabéns para as pessoas? Elas gostarem de mim. Elas me acharem bonito. Por que não falo mais merda, cacete, caralho, não falo mais nada de palavrão? Para não acharem que eu sou desequilibrado. Para não pensarem mal a meu respeito. Para não diminuírem os meus convites. O que é isso? Se não, egoísmo. Eu estou usando das pessoas à minha volta. Eu estou usando de estandartes comportamentais. Eu estou usando de personas para ficar mais bonito, para ser valorizado, para não ser criticado. Quem sabe, lá no fundinho, tem uma esperança de alçar o céu mais rápido. Isso é um cretino de um interesseiro usando do discurso do espiritismo para a autopromoção. Não mudou nada. Não mudou nada. Você pode continuar fazendo essas coisas. Não tem problema. Quer dizer, problema é seu. Vai ter problema sim. Problema é seu se você continuar fazendo. Mas não chame isso de transformação moral. Porque se você não lidar com a nascente de tudo que é o egoísmo, ele neutraliza todas as outras qualidades. Ou seja, não existe qualidade. Você não está se transformando. Você não está se melhorando. E quem está falando isso não é o Marlon. São os espíritos que esclareceram a Allan Kardec que passou pelo crivo do codificador e ele nos trouxe. Não adianta. Ele neutraliza. Você vai ter comportamentos aparentemente de elevada qualidade moral. Mas o egoísmo neutraliza. Ou seja, você vai fazer a caridade. Mas não é caridade. Porque você está pensando em ser beneficiado. Em ser reconhecido. em ser promovido. Em alguém, algum espírito, alguma coisa. Vê isso para te recompensar depois. Você entende por que eu digo que esta questão ou que esta parte do livro dos espíritos é tão difícil de ser estudada? Porque ela conflita direto com as nossas concepções atuais. Uma pessoa que falava caralho e agora ela fala oh meu Deus. No nosso discurso ela evoluiu. Mas se ela parou de falar caralho para falar oh meu Deus. Porque ela está preocupada em ser criticada com o que os outros falam e com o que os outros não pensem mal dela. A intenção que está por trás desta mudança é altamente egóica. e esse tipo de atitude egocêntrico alimenta o egoísmo e gera um ciclo vicioso aonde você vai estar cada vez mais arraigado a nascente porque você está alimentando o egoísmo e se ele é a raiz de todos os males quanto mais você alimenta mais males você vai desenvolver. Ah, Marlon então vamos sair falando palavrão em todo lugar. Não é disso. Porque se você sair falando palavrão porque você está identificado com a ovelha negra da família e você quer constranger as pessoas e você quer gerar esse mal estar você quer dizer que você não está nem aí para ninguém que você quer mais que se ferre porque você é mais você você também está alimentando o egoísmo. e também você está adubando esta raiz de tantos males. Marlon do céu e o que que faz? Faz nada ainda porque toda preocupação do que que faz agora ela vai ser comportamental. Você precisa entender melhor a lógica da doutrina espírita para sair da intenção de mudanças comportamentais. Quem que nos esclarece é Kardec volta lá lê de novo. A filosofia é isso porque é um pensar. Quanto mais você amadurece e você lê o livro dos espíritos agora passar um ano dois anos e você lê o livro dos espíritos de volta você vai encontrar muitas outras coisas. Se você lê um texto e volta para o livro dos espíritos você vai encontrar muitas outras coisas. É uma reflexão sem fim. Então de começo a gente tem que voltar lá e aí você vai dizer vamos ler de novo e ele diz já o dissemos muitas vezes o egoísmo pronto aí já dá uma parada. Aí já dá uma parada. Egoísmo o que que é egoísmo? Porque na nossa cabecinha limitada egoísmo é a criança que não quer dividir brinquedo com o irmão é o cara que não dá dinheiro para o outro mão de vaca é a mãe que não quer emprestar roupa para a filha ai que egoísta que você é isso para a gente é egoísmo estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo se você levar sério a doutrina espírita você vai parar agora e vai dizer preciso começar a estudar todos os vícios como que o egoísmo está na nascente da vaidade como que o egoísmo está na raiz da inveja como que o egoísmo está na raiz do ciúme do ressentimento porque se os espíritos nos disseram que ele está na raiz de todos e que você precisa estudar para entender você agora tem que parar não vá para a questão 914 claro veja estudando filosofia você vai sim você vai ler tudo da perfeição moral se você não leu estou falando que a gente já leu aqui várias vezes essa questão se você não tinha lido ainda você vai ler todos os itens da questão perfeição moral no capítulo perfeição moral para você entender onde vai para depois indo por partes já fizemos a leitura já lemos 500 mil vezes agora você precisa parar e dizer gente na base de todos os vícios tem egoísmo e aí nós vamos ter que pensar que na base do alcoolismo na base da drogadição da pornografia do consumo da pornografia do estresse do trânsito na base de tudo isso tem egoísmo se você levar a sério Kardec você não vai passar correndo você vai precisar talvez de um mês de um ano de anos para dissolver essa questão eu falo dela há anos e hoje fui correr no parque e pensando de volta sobre o egoísmo aonde que está o egoísmo na minha vida como que ele se manifesta na base do que hoje o egoísmo está se apresentando porque a nossa pergunta não é se eu sou egoísta ou não porque aí você não tem a menor noção da vida você não entendeu o que está fazendo na terra pergunta não é se eu sou egoísta ou não aonde que está o egoísmo na minha vida eu não tenho esse comportamento explícito de dizer é meu e pronto ou o outro tem comportamento pródigo eu dou para todo mundo eu ajudo todo mundo então ali não está aonde que está eu tenho que ir pensando o egoísmo tem que estar na base das minhas discussões no relacionamento naquele dia que eu tive um desentendimento com a minha filha aonde que está o egoísmo na base desse desentendimento aonde que está o egoísmo na base da minha ganância eu tenho que ir amadurecendo e pensando quebrando a cabeça ele está na base de tudo isso então veja que aí você tem uma grande questão quando você começar a perceber qualquer conflito na tua vida destas más inclinações destes vícios morais você vai ter que parar e tentar encontrar na base dele o egoísmo porque senão você vai mudar só a parte vista é como alguém que tem uma erva daninha no seu jardim e arranca só a parte que está por cima da terra mas não arranca a raiz e toda mudança de estação vai ter que ficar arrancando aquele negócio porque não tirou a raiz é a gente ajeitando comportamento para cá e para lá sem ir na base você precisa ampliar o teu entendimento a respeito de ti mesmo o egoísmo o egoísmo ele está na base dos teus comportamentos viciosos e aí os espíritos escracham com a gente inutilmente você vai combater não fica gastando tempo querendo remendar comportamento não fica gastando tempo querendo cuidar com o tom da tua voz claro vamos fazer aqui um parênteses quando você sabe que este comportamento machuca o outro você vai segurar você vai conter no sentido do mar que Allan Kardec falou lá em o evangelho reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que fazem domar suas más tendências não é eu sou invejoso mesmo e é o mundo que se dane não é eu penso e o mundo que se ferre não se eu sei que este comportamento fere ao outro eu preciso domar eu preciso cuidar para fazer ao outro apenas o que eu gostaria que o outro me fizesse essa é a regra maior que está acima de tudo mas um sujeito domado não é uma alma transformada moralmente é só um sujeito domado e quando alguém me diz nossa Marlon como você é calmo hoje eu vou dizer calmo por fora agora eu consigo não mandar as pessoas a merda como eu mandava antes agora eu consigo não bater boca no centro espírita como eu batia boca antes mas aqui dentro as coisas continuam as mesmas porque se não vier um desenvolvimento da consciência a transformação de caráter você muda o comportamento mas não amplia os potenciais da alma e não lida com as nascentes deste comportamento então você vai conter o comportamento sim mas não vai conter para ficar bonito não vai conter para que o outro goste não vai conter para Deus te mandar para o céu não vai conter por cretinice egocêntrica você vai conter o teu comportamento porque você já tem um mínimo de civilidade e você sabe que não existe nada no mundo que justifique você machucar o outro e que a regra maior que Jesus trouxe é de fazer ao outro apenas o que gostaríamos que o outro nos fizesse isso está ao teu alcance então vem o impulso e você segura não conseguimos agora que não venha o impulso porque o não vir o impulso vai decorrer de você lidar com o egoísmo que é a nascente de todos os males enquanto você ainda é egoísta o impulso vem mas você cuida para que este impulso não fira o outro isso é o comportamento civilizado transformação moral é muito mais profunda porque transformação moral tem a ver com ir nas raízes ou melhor na raiz de todos os nossos problemas então você pensando nesta questão para de gastar tempo moldando comportamentos vai conter aquilo que fere o outro porque já aprendemos isso com Kardec mas o que o espiritismo quer te ensinar não é como você tem que agir com as pessoas porque isso a tua própria consciência te dará a medida Santo Agostinho diz isso na questão 919a o que o espiritismo está nos ensinando com esta questão é que independente de se você faz ou não faz você precisa aprender aprender a pensar e se perguntar o que há por trás deste comportamento porque por trás de todos os vícios há o egoísmo nós nos colocamos como referência o tempo todo eu não aceito críticas eu não aceito críticas porque como me coloco como referência eu estou sempre certo as coisas tem que ser do meu jeito eu é que penso eu é que defino então nós temos as posturas imediatistas orgulhosas arrogantes impacientes vaidosas olha a inveja o que que é inveja eu olho o outro que tem mais do que eu tenho e eu não consigo aceitar que alguém possa ter feito outro percurso então eu quero diminuir o outro a indiferença a mágoa eu não admito que ele tenha feito isso comigo a dificuldade de perdoar veja o perdão é um movimento natural mas quando eu me coloco no centro o outro não poderia ter feito isso comigo mas quando eu machuco o outro eu quero que ele me perdoe nós nos colocamos como referência em tudo o tempo todo e isso vai estar na base de todos os vícios morais então não adianta você querer ser paciente no trânsito sem você investigar o quão egocêntrico você é e que manifesta esse egocentrismo no trânsito porque senão você vai conter a tua energia no trânsito mas vai descontar nas pessoas do teu trabalho quando você chegar lá ou vai explodir o teu estômago ou você vai desenvolver uma enxaqueca aquelas pessoas que são tão queridas tão amorosas afetivas com enxaqueca com crise de pânico com refluxo porque mudaram comportamentos se preocuparam com exterioridades ao invés de investigar a sua alma a nascente de todos os conflitos e de todos os males o egoísmo ele tem é a lógica de que eu sou a referência as coisas deveriam ser do meu jeito no meu tempo como eu gostaria quando eu tomo consciência disso eu começo a ver que todos os problemas da minha vida eles passam por este sujeito que se coloca como referência a tudo inclusive a falta de fé porque fé tem a ver com reconhecer uma força maior um Deus que organiza o universo mas o egoísta não consegue ter fé porque como está autocentrado ele acha que tudo depende dele e se ele não estiver fazendo se ele não ver o caminho se ele não então tem que se desesperar porque não consegue perceber que não está no centro do universo que é Deus quem está no centro a gente não consegue nem fazer uma oração direito quando é egoísta porque tomado pelo egoísmo a minha oração é para dizer como Deus tem que proceder que ele ajude o meu filho a ter aquele emprego que ele ajude a minha esposa a curar daquele câncer que ele ajude o meu marido mas quem disse que você sabe o que é melhor para cada pessoa o que elas realmente precisam o egoísmo está na base da guerra aonde uma nação se coloca como referência em relação a outra está na base do pensamento de um Hitler que se colocou colocou a própria raça como referência ao outro mas também está na base do meu sentimento que me impede de viver como Madre Teresa de Calcutá fazendo ao outro cuidando das pessoas como ela fez ou irmã Dulce porque é o meu tempo é o meu prazer é o meu benefício o egoísmo ele vai estar na base da gula da compulsão alimentar porque eu não consigo lidar com o meu vazio eu não consigo aceitar a vida como ela é eu não consigo digerir os dramas da vida e aí eu me entupo de comida eu acho que a vida tem que ser sempre doce e quando a vida não me oferece o doce eu vou pro doce artificial o egoísmo tá na base do alcoolista porque enquanto ele não enxerga as suas fraquezas as suas falhas e aceita como ele é ele precisa do álcool pra minimizar os desastres internos que ele enxerga tá na base das drogas do cigarro porque como eu me coloco como referência eu acho que o mundo tem que ser por estas vias e se eu não consigo me sentir poderoso se eu não consigo me sentir o fodão se eu não consigo me sentir o máximo eu uso uma droga que me faz me sentir aceita a tua pequenez e aí você não precisa da droga o egoísmo tá na base da procrastinação porque eu tenho medo de não conseguir eu tenho medo de não fazer eu tenho medo de me frustrar e aí eu vou deixando eu vou deixando eu vou deixando o egoísmo tá na base do sujeito que não consegue a disciplina porque na disciplina você tem que tentar tentar tocar um instrumento você tem que tentar tentar frustrado difícil não avança mas o ego grita e diz isso aqui não é pra mim eu não vou fazer isso porque não consegue olhar que é imperfeito que é pequeno que é falho o egoísmo tá na base de todas as nossas tragédias o egoísmo tá na base do uso da prostituição porque o uso do prostituto da prostituta da pornografia para atender o meu prazer para preencher os meus buracos existenciais que eu não consigo suportar o egoísmo tá na base da depressão porque se a vida não for do jeito que eu quero eu não quero viver o egoísmo tá na base do suicídio que a maior recusa ao viver o egoísmo tá na base da ansiedade quando eu tenho medo do que o outro vai pensar ou achar a meu respeito tá na base do pânico tá na base dos problemas de pele o egoísmo está na base de todos os vícios ou você assimila isso e leva Kardec a sério ou você deixa de lado mas não ponha os teus discursos o teu pensamento a tua psicologia furada dentro da doutrina espírita o que está na base de todos os vícios é o egoísmo então você precisa entender a manifestação do egoísmo é esse estado de referência é o se colocar como melhor como mais importante que faz com que o comportamento desande não gaste tempo mudando o comportamento gaste tempo filosofando o que que tem por trás então daquela atitude o que que tem por trás dessa mágoa que eu carrego de tantos anos o que que tem por trás dessa compulsão e você tem que achar o egoísmo se você levar a doutrina espírita a sério de verdade a doutrina espírita a doutrina espírita a doutrina espírita a doutrina espírita